Senhoras e senhores vereadores, me dirijo a vossa excelência, público presente, que aqui estão os servidores dessa casa, pessoas que nos assistem à TV Câmara, que está transmitida através dos canais oficiais. Vou tirar a máscara aqui. A nossa reunião está sendo mais uma vez transmitida e feita de forma remota, mas até o momento todos os equipamentos funcionando de acordo com o couro para os trabalhos funcionarem. E todos os vereadores presentes, conforme dito em chamada. É importante ressaltar, vereadores, que o governo encaminha esse projeto de lei, o 13, para essa casa, no sentido de fazer apenas correção de erros na lei que estipula essa situação dos honorários de sucumbência. Existe uma lei, a mais atual, é a 3.949, que ela cria já a Comissão Gestora de Honorários. E os procuradores dessa cidade, de Patinga, até o momento, eles não fazem parte, eles não podem auxiliar de forma nenhuma na inserção e nem na fiscalização, ou seja, nem nos trabalhos, nenhum trabalho que possa dar condição de, quando for análise, para que seja inserido o nome das pessoas em dívida ativa no município de Patinga. Então, um dos objetivos dessa lei é também inserir no corpo dos responsáveis, para que essa, quando for inserir o nome de um devedor, de um munícipe, na dívida ativa, que os procuradores também tenham participação nesse trabalho. Isso vai evitar o quê? Vai evitar vícios e erros nas cobranças. Quantos de nós já recebemos questionamentos de pessoas que foram inseridas na dívida ativa, de forma errônea, onde que não devia ou que tinha algum vício nessa inserção. Então, como os procuradores, eles estão envolvidos nas questões legais do município, eles são os responsáveis a defender o município dessas ações, eles também têm que fazer parte e têm que ter os direitos de participar nessas questões. Então, é um objetivo dessa lei também evitar que sejam feitos erros e retrabalhos, porque uma vez que é inserido o nome de um contribuinte no rol de devedores do município de Patinga, olha o transtorno que é gerado para esse município. Então, e aí é uma pergunta, vereadores, que podem ficar para vossas excelências, porque é um projeto de governo e viver num momento que todos sabemos que é a pandemia, que está sendo um momento muito difícil para o nosso país, também atrelado a outros questionamentos, em lutas de servidores por garantias, e eu sou defensor que a gente possa estar realmente discutindo qualquer que as pautas necessárias para aumento de salário, para recomposição salarial, para valorização do servidor, porque sem o servidor a prefeitura não funciona, o município não anda, então o servidor realmente é importante e ele é necessário, não, ele é realmente uma peça fundamental do desenvolvimento dos trabalhos aqui do nosso município, como todos os municípios e como o nosso país. Só que esse projeto, ele não tem nenhuma relação, nenhuma interferência em discussões que vão trazer em questões salariais dos servidores. Porque a pergunta que pode gerar para vossas excelências é quem vai pagar a conta. Quem vai pagar esses honorários? Esses honorários vão ser retirados de um fundo de honorário que já existe, em uma lei desde 2010. Que anotem aí, se vossas excelências quiserem, que é a 2.765, 2010. Essa lei já existe e já existe um fundo responsável para pagar esses honorários. Esses honorários é legal, então o que está fazendo essa lei é gerar um equilíbrio entre os honorários dos procuradores efetivos e os comissionados. Porque o que está sendo dito na rua, talvez, e não é importante ressaltar, vereadores, que parece que é só para privilegiar comissionados. Não, procuradores, existem os procuradores comissionais e os que são efetivos. E o procurador-geral desse município, que eu vi algumas manifestações, ele já recebe. É importante ressaltar isso, que o procurador-geral do município, que é um cargo comissionado, ele já recebe visto na lei, já está na lei. Essa lei, ninguém está inventando nada aqui, ninguém está gerando nenhum tipo de benefício para procurador comissionado, não. Nós estamos fazendo aqui a justiça e dá a condição do município de não ser inserido de forma errônea, como devedor do município, que depois dá um transtorno danado para esse munícipe. E também o seguinte, quem vai pagar a conta é esse fundo, já está mais que claro. Eu acho que é uma coisa de ser observado. E outra coisa, não gera impacto no município, financeira para o município. Por quê? Vai ser tirado esse fundo. E aí, com as excelências que estudaram o projeto, que tiveram tempo para estudar, que esse projeto já foi protocolado na casa há muito tempo, há mais tempo, e aqueles que tiveram a curiosidade de estudar, que tiveram necessidade de mais uma vez e foi vistado na última quinta-feira, pode perceber que esse fundo já existe e esse impacto não é gerado para o município. Então, o objetivo principal dessa lei, vereadores, é garantir a proteção a vários contribuintes que, de forma errônea, foram inseridas como devedor no município de Patinga. E eu não gosto de ser inserido em nenhum tipo de banco como devedor, se eu não devo. Eu não gosto. Aí, depois que acontece, quem vai pagar a conta, no mínimo, essa conta, ainda que seja paga financeiramente por outra pessoa que não saiu de contribuir, mas gera um transtorno gigante para ele. Então, eu peço aqui aos vereadores, em nome do governo, agora eu peço como líder de governo o voto favorável a esse projeto. Já foi, já teve, nós tivemos tempo para discutir. Esse projeto é necessário e ele não causa nenhum tipo de problema com nenhuma situação que possa conseguir algum benefício para o servidor. Isso não pode deixar de ser claro. E foi rodado nas redes sociais, vossas excelências receberam, eu também recebi várias manifestações de pessoas pedindo o voto ao contrário e que, às vezes, não tem nem conhecimento do que é o projeto. Então, vereadores, é que fico claro. E quando eu fiz na última sessão, vereadores, e pessoas que não têm realmente interesse de entender o que é, é de praxe, nessa casa, pedir para que tenha votação em bloco. Quando existe muitos projetos, e no momento que nós estamos transmitindo aqui de forma remota, era a primeira reunião remota, o interesse é tanto de mutuar que eu recebi ataques na rede social como se eu tivesse querendo camuflar a situação pedindo para votar em bloco. Ora, vereadores, todo mundo tem o direito de manifestar e fique claro e registrado. Falei que ia manifestar isso com algum de vocês, falei que ia manifestar publicamente. Ainda que os projetos, e fique claro isso, ainda que os projetos sejam votados em bloco, aqui vai uma aula de processo legislativo. Aos vereadores que não têm conhecimento disso. cada um de vossas excelências tem autonomia para pedir, para votar da forma que quiser, no projeto que quiser, colocando claramente o seu voto. Então, que fique claro, se for votado dez projetos em bloco, e se algum de vossas excelências não quiser votar favorável a um projeto X, que manifeste. É só para deixar aqui transparente que o objetivo do governo é dar realmente segurança ao munícipe, e não camuflar nada. Mas também nós não podemos aqui, vereadores, deixar de mencionar a vocês, e por mim aqui também como vereador, que nós não podemos ser levados apenas por vontades daqueles que querem só tumultuar, e quanto pior, melhor. Nós temos que começar a discutir de forma ordeira, e proteger aqueles que nos deram o nosso mandato. O nosso mandato foi dado pelos munícipes, e nós não podemos permitir que mais munícipes nessa cidade possam ser inseridos como devedor no município de Batim, sem estar realmente devendo. Então, por isso, a gente pede aqui para que possa votar favorável a esse projeto. Muito obrigado.